Basicamente, o sultão Mohamed Bin Salman abriu a carteira e trouxe alguns dos maiores nomes do golfe mundial para a LIV, que era uma liga paralela ao PGA, Pro Golfers Association. Top golfistas passaram a ganhar, tipo, 5, 10 vezes mais para jogarem na Arábia Saudita. Ontem, eu e o Pestana falamos sobre a razão pela qual a Arábia Saudita fez IPO de apenas 1,5% da sua maior empresa, a principal empresa de petróleo do mundo, Saúde Aranco. E a nossa conclusão foi que a Arábia Saudita fez tudo aquilo ali só para gerar hype mundo afora. E o nosso estagiário Saraiva lá no Rio, ele trouxe um dado de Google Trends que realmente a palavra Aranco, Saúde Arábia, explodiu ali em dezembro de 2019, quando foi feita a oferta pública de ações, o IPO da Saúde Aranco. Então, a gente está vendo uma tendência de Aranco na Fórmula 1, Aranco fazendo IPO, Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, Liga de Golf na Arábia Saudita, Karim Benzema na Arábia Saudita. E agora tem oferta na mesa para o Messi se transferir para o Al-Ilau, tá? Interessante que são os três maiores clubes que estão tendo um cheque em branco do governo para trazer esses jogadores. O nome disso, pessoal, é Soft Power. Puro Soft Power. A gente falou ontem que isso aí era para a Arábia Saudita diversificar a sua economia para longe do petróleo. A conta não fecha, rapaziada. Não fecha. Esse dinheiro todo sendo investido em futebol, esse dinheiro todo sendo investido em golfe e colocando uma empresa estatal que hoje realmente é a maior empresa do mundo listada em bolsa em termos de lucro, nada mais é para botar a Arábia Saudita no assento de piloto do mundo. E, basicamente, eles estão fazendo um copy-paste da mesma estratégia que os Estados Unidos usam há 50 anos, 100 anos aí, que é o quê? Dominar os esportes. Dominando os esportes, você domina a cabeça das pessoas. Depois, o que ela faz? Infla número de empresas. E aí, realmente, dá as cartas no mundo. Uma notícia que saiu hoje é que a própria Arábia Saudita cortou produção de petróleo. Lembrando que a Arábia Saudita é a capitã da OPEC, que também é conhecida como OPEP em português. Então, rapaziada, estamos numa época em que o grande motorista barra piloto do mundo não é mais a França, como no século XVIII, não é mais a Inglaterra, como no século XIX, não é mais os Estados Unidos, como no século XX. Deu uma ensaiada para que este centro de gravidade global fosse para os Emirados Árabes através da raipagem de Dubai. E o Catar, que é vizinho ali, também deu uma ensaiada em fazer uma golfinha, deu uma de golfinha, tipo, subir, fazer uma graça e descer de novo. A Arábia Saudita finalmente entrou no jogo. A Arábia Saudita, cara, é como se a Arábia Saudita fosse São Paulo e o Catar fosse Sergipe e Dubai fosse Alagoas. Não dá para comparar em tamanho, em poder regional, produtividade e economia. Então, o que a gente enxerga aí é que existe algum estrategista ocidental muito pica na Arábia Saudita, dando essas deixas para Mohammed bin Salman empurrar o projeto de Arábia Saudita ser o país pica do mundo nesta década que está começando e nas próximas décadas do futuro. O que a gente vê com essas transações absurdas de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi e outras pessoas que estão chegando, é o quê? Eles querem fazer uma liga forte, uma liga forte no Oriente Médio. Por quê? Porque eles têm grana infinita. E eu realmente acredito que eles têm grana infinita, entendeu? E hoje, conteúdo, conteúdo é esporte, cara. Querendo ou não, transmissão de esporte é conteúdo. Então, você acaba dominando o marketing através de conteúdo. Estados Unidos dominou o marketing, a branding global através de Hollywood. Hollywood foi a grande, grande estratégia para virar o greatest country in the world, especialmente na época da Guerra Fria. E nego no Brasil achando que era só comprar pay-per-click no Instagram. Conteúdo é vida, velho. Rapaziada, você domina a narrativa e você aluga um apartamento na cabeça das pessoas através de conteúdo. Filme de Hollywood é conteúdo. Live no YouTube é conteúdo. Futebol é conteúdo. E uma coisa que eu percebi ultimamente é que as pessoas estão um pouco se fudendo para os times. As pessoas seguem a estrela. Na Copa do Catar, os jogos mais difíceis de conseguir ingresso era Marrocos, porque, querendo ou não, é um país muito populoso com uma diáspora gigantesca pela Europa e essa diáspora muito rica. E fazia tempo que o Marrocos não tinha um time tão bom. Era muito difícil conseguir ingresso para Marrocos. Era muito difícil conseguir ingresso para Portugal. Sendo que Portugal tem 8, 10 milhões de habitantes. Eram pessoas do mundo querendo ver o Cristiano Ronaldo no estádio. As pessoas, hoje em dia, elas são muito mais atraídas pela pessoa, pela estrela, do que pelo time. E essa estratégia de colocar Cristiano lá, Benzema lá, isso aí está trazendo hype e importância para a Arábia Saudita. O Afeganistão foi atacado por causa de Osama Bin Laden. Só que o Osama Bin Laden, ele é tipo primo de príncipe da Arábia Saudita. Ele era saudita, entendeu? É o seguinte, tem algumas coisas que me preocupam. Primeira coisa, a entrada da Arábia Saudita para os BRICS. Hoje, a Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, ele está muito mais próximo dos BRICS do que dos Estados Unidos. Lembrando que, durante os últimos 50 anos, a Arábia Saudita era uma base americana no Oriente Médio. Então, o fato de que a Arábia Saudita topou vender petróleo para países como China, Rússia, sem usar dólar, isso aí já é uma coisa de preocupação. Ponto número dois aconteceu no ano de 2022, que é o seguinte. Oligarcas russos perderam tudo somente por serem russos. Oligarcas russos perderam acesso a seus IA, casas no Mediterrâneo, contas bancárias nos Estados Unidos, apenas por serem russos, ok, beleza, tem a ver com o governo, tal. Cara, e aí já leva a um certo nível de insegurança institucional. O rico da China, da Malásia, do Brasil, da África, olhando de fora e vendo, caramba, mano, se meu presidente meter o louco, essa porra aí pode acontecer comigo também. Não quero que aconteça comigo. Bum, perdeu um pouco da credibilidade no dólar, tá? Então temos crise de confiança de pessoas ricas. Dois, trade, operações feitas em moedas secundárias, como o yuan, renminbi chinês, versus transações em renminbi e yuan sem usar dólar. Três, que é um negócio mais, entre aspas, micro, que é a relação dos Estados Unidos com o próprio Fed, imprimindo dinheiro, fazendo inflação interna. Para mim, isso aí não é o mais grave. Só que, pessoal, tem uma coisa que o dólar tem e que nenhuma outra moeda tem. Senhor macaco, adivinha o que que é? E essa é a razão, ó, essa é a razão pela qual eu nunca vou apostar contra os Estados Unidos. Eu posso enxergar que moedas de países que tenham recursos naturais, como o hand sul-africano, como o rublo russo, como o real brasileiro apreciem, assim como apreciaram no último ano. Dito isso, acredito que seja um movimento temporário e eu nunca vou betar, nunca vou apostar contra os Estados Unidos. Os caras falam, ah, tá imprimindo dinheiro. Rapaziada, o US dollar tem lastro em porra nenhuma. Então, em teoria, não vale nada. Certo, macaco? Não tem lastro? Cara, sabe qual é o lastro? Cara, moeda... Acho que você vai estar chegando onde eu quero chegar. Qual é o lastro? Demanda. Não, rapaziada. O lastro do dólar chama-se United States Air Force, United States Navy, United States Army, United States Marine, United States Coast Guard, Navy SEALs. Forças amadas americanas. O lastro do dólar é o fato de que os Estados Unidos é o único país que pode chegar na sua casa e tomar seu petróleo assim, ó. Esse é o lastro do dólar. Nenhum outro país tem esse nível de autoridade no mundo. Então, faz muito sentido os Estados Unidos não terem um lastro em ouro, não terem um lastro em porra nenhuma. O lastro deles é o poderio bélico da economia americana. Tá ligado? Se começar a dar ruim nos Estados Unidos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer que dê muito pior na grama do vizinho. Arrumei um jeito de deixar o Rayan puto. Sabe a fraternidade que a galera paga 12 mil reais por ano pra participar dos eventos? Eu dei um jeito de transmitir de graça várias entrevistas com os palestrantes e os insights da galera pra vocês. Diretamente do nosso evento de Goiânia esse final de semana pro seu sofá. Então, clica nesse botão pra garantir o seu passaporte VIP. Aproveita que eu não sei quando a gente vai conseguir esse negócio de graça de novo.